Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem, eu passo lento, porque ninguém me espera Tocando a boiada, o meu medo Eu vou cortando estrada, o meu medo Tocando a boiada, o meu medo Eu vou cortando estrada Toque o berrante com capricho Zé Vicente Mostre para esta gente, o clarim das alterosas Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, o pamper, que esta vez é perigosa Olhe na janela, o meu medo Que linda donzela Olhe na janela, o meu medo Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa o meu medo Deixa o meu medo passar Vou cumprir com a minha sim Lá na baixada quero ouvir a serena Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Música Ela é culpada Eu, meu medo De eu viver nas estradas Ela é culpada Eu, meu medo De eu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrão Chico Bento morre lá Lá se o mestiço Salve ele das virã Tira o gato da campanha Pra viagem continuar Bom destino a Goiás Ao eu, meu medo Deixei-me nas gerais O erro Bom destino a Goiás Ao eu, meu medo Deixei-me nas gerais O erro O erro Bom destino a Goiás